Depois de um dia de trabalho, chega a hora de você relaxar e se descontair. Que tal então aproveitar o momento mais rápido do seu dia? Espetinhos, grill e choperia. De segunda a domingo, a partir das 18 horas, você encontra além de seus amigos, um chope geladinho, espetinhos, petiscos deliciosos e um ambiente confortável e descontaído. E para você torcedor, temos futebol todas as quartas e domingos e delivery até as 23 horas. Espetinhos, grill e choperia, aqui na Avenida Tiradentes, número 133, telefone 3269-1588.